Música Andal Música Ai tenemos a las pancacitas mas hermosa ehh que dibujar se hace mirandina Mira verdad Que bonito que hier Dimash Hermana ¿らう!! 永 no me! ninguno de mi ambas En realidad Música Música creating Formando O que é isso aí dentro? É para a Semana Santa, por que? Por que eles saem demorados? O que eles saem demorados? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todas as mulheres são empoderadas. Todas as empoderadas, ve? É a mais larga, meu Deus! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, é verdade, nós voltamos a um lugar que tem muita história, muito sentimento, porque aqui temos vindo várias vezes a celebrar, como cumpleaños, coisas assim, também aqui foi onde nos conhecemos com a Rondim, que quando me viu quase se meou, quando disse, que papacito mais, não te acorde que aqui vinha por primeira vez e vocês... Ah, bem, há aves, há aves, que foi o dia da mãe, que foi o dia da mãe, que hazaña é essa? O gordo aqui é quase de desfile, quando eu ia achar isso. Olha que não, não, eu, na verdade, na verdade, eu só disse, hum, hum. 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 Os mais apetitosos do canal, verdade? Deja, verdade. Bom, eu, na verdade, não. Que bom, verdade. E a quem goste, mas os homens, verdade? Bom. O que é o meu entrego? Bom, este dia tão especial, verdade? Aqui, celebrando o dia das Madrecitas. Mailou, muitas felicidades. Obrigado. Felicidades, porque, aunque, bom, não nascem aprendidas, mas. Mas que maestria mais grande é a vocês, verdade? Também para o meu amor, verdade? Nos falta muito para aprender, mas cada dia luchamos para ser muito. Eu te felicito, você é uma grande mãe e você tem criado um peyote. Obrigada. Que são meus sobrinhos, mas não lhe fazem huevo, porque dizem que sou o primo. Então, vai Roxana, vai fazer uma entrega agora, verdade? Então, vai ter um detalhado que lhe mandam. Olha ora, por Deus. Quem se conta? Er quinta, пять dólares. Robert Lambert. Ronald? Robert Lambert. paragus Roberts, que Deus lhe liga. Gracias por acorulf inhibição. Gracias também, Robert. Por enquanto morra este잔. Obrigada, professor. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. De boa humor. Obrigada, gente. Hace, coisa, a verdade. E também ali estão aqueles que estão procurando para também ter essa virtude que vocês têm e esse dono hoje, verdade? Sim. A Estebana diz que está procurando a mamãe. Quem? Ayer. Que anda procurando? Não sabe o que se anda colocando. Não sabe o que anda. Não, mas eu digo que é bonito. Sim. Também é um grande compromisso, mas é algo muito bonito. A verdade é que sim. Se te toca filhos assim, tranquilos e filhos dóciles, é muito mais bonito. Sim, é assim. Bom... Se queres pôr-te de pausa, vamos esperar que venha ali. Vamos esperar ali. Vamos lá. Vamos ordenar agora. Vamos lá. Olha aqui. Vamos ver 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 aqui. Vê aqui. Por esse lado que eu vou servir. A mim, eu traigo... Vou levar... 2 Toaster. Asustada, com sopa de tortilhas. Nós somos iguales, com sopa de tortilhas. E dois horchates. Ah, que serão três tostas. Já as vieron muito. Um aguacate com sopa de tortilhas. Aí está, aí está, vai. É tudo assim como que... Veja que ela não leva a mão. Aí nós tomamos uma foto assim. Tomá-la. Olha a porta aí. Olha, olha, olha. Outra. O tremendo o pulso, irmão. Chate, por favor. Para quê? Já pediu. Vamos a ver mais um pouco. Não, é por tudo. Essa é a senhora. Mais um pouco. Mais um pouco. Que ojo mais lindo que você tem, amor. Muito bem. Que turbia. E com as pestañas lhes resaltam mais? Sim. Sempre quando me eche o maquiagem aqui abaixo que resaltam. Sim. Igual está uma tiktoker que se faz uma coisa aqui assim e se mira como... Ojos de... Como de... Aja, bem. Mas ela tem ojo celeste. E é branco. E é branco. Não, homem. Bem, chivo. Se... Mais você quiser ter ojo de color. Assim... Sim, eu gostaria. Mas meus olhos me gostam. São color café. Como calor... Color churria. Os meus são claros também. Um... Um já tirando e a relampalando e o outro a centellazos, mas... Mas eles estão clarando. A cataratas, digamos. A cataratas e outros a nuvens. Um me... Relampalando e o outro me... E o outro vibra. Eu... Olha meus olhos, já vão ver. Eu uso café. Como... E um... Como... Um... 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 Minha! Você poderia fazer oceco. Erot Bem originales. Tee! Mira, fíjate que quando não te conhecíamos... Que... Que conste, verdad. Que quando não nos conhecíamos... Eu fíjate de que... Cada, em... Não sei, em maio... Creo que é em maio... Seしま em maio... Há sé. Que... Eu acho que... É um nível mundial. Casi é... De... De... De da feria de Comicon. É uma série de solo cómics e a gente vai vestida de seu personagem favorito e chegou uma mulher que chegou vestida de saber que era branca e se haviam colocado uns lentes de contacto como blancos, assim, e eu até me fui a tomar umas fotos com ela, porque me gostou como, 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 pelo rojo. Fíjate, Milo, que ayer estava soñando algo raro. Que estava soñando? É que fíjate de que anoche, verdad? Bueno, anoche, hoje na madrugada com a Roxana nos despertamos e nos pusimos a ver o telefone. E eu lhe digo, mira mano, eu lhe digo, a ver que, vos te podes a Los Virolas, Leon, vos conoces a historia de Los Virolas? Ah, pois, e comecei a comentar eu. E mira que nos pusimos a ver os vídeos de las casas de Los Virolas e tudo isso, a mansão, e que tem coisas para... Ah? Sim. Pois sim, era uma das sete famílias mais poderosas de aqui, as mais millonárias. E a coisa de que, mira, a ver, quizás, eu sinto que quizás por isso. Pois a coisa de que, bueno, nos dormimos. E de aí, mira, Milo, eu estava soñando, mira, de que estava com Jaciel, eu sentado a la par. Andaba por, andaban casi todos, de la familia. E a coisa de que estábamos esperando porque ustedes no sé que estaban haciendo. E mira, e con la linga, mira, estábamos aí. E nos habíamos ido a sentar en un gran garrapatero, che. E mira que se nos habían subido un gran pijasar de garrapatas. E, mira, e con la linga dándonos, o siuete, volándonos, así, las garrapatas por todos lados. E de aí, e de aí, como llegaron a tocar a porta, me desperté. Não, é um chuchito, nem os meus têm garrapatas. Será que os chuchos não vão passar a garrapatas, che? Pois, quizás, tem aí, pois, os oídos. A vez passada, não me han aprendido uma. É, no. É, no. É, no. E aí, olha. 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 Olha. E aí, olha. Vamos para a pausar e vamos esperar que venga Ale Nos vemos mais adeus Ok, meus amores Veja que o bicho ainda não E a Milo Bom, já estão trazendo nos sagrados alimentos, certo? A Milo, eu acho que é A de Domaria O que é? Não, são iguais São para a Milo E aí Você gosta? Sim Você gosta? Sim Você gosta? Você gosta de um pouco? Isso é mais de um pouco Sim Vamos continuar esperando Você gosta de um pouco? Você gosta de um pouco? Você gosta de um pouco? E por que me quitaram, que me miro. Tem que cuidar dos irmãos para comer. Tem que comer de todos modos. Bom, vamos a... Emorzar, verdad. Y también agradecerle a Dios por estos alimentos, verdad, que nos han bendecido. Y pues también pidiendo que también el Señor bendiga a las mesas de todos, verdad, los que nos miran. Y de los que no nos ven también. Hermana, ahorita ando bien. Inspirado. Inspirado. Profundo. Sí. Está bien, le hace aguando el agua bien. Hola. Es que está muy dulce. Bueno, ellos están esperando todavía la comida. Las bichas, ¿ya le dieron? ¿Ya le dieron? ¿Ya le dieron la pizza, bicha? Ya le dieron. Ahí está. Bueno, aprovecho, bicha. Aprovechito. Igualmente, aprovecho para todos. Bueno. Ya se va a tomar mi borde. Sí. Fueron a hacer unas luchas. Fueron a hacer unos mandaditos. Así que. Ahora ponenle pausa para después de estrellar. Nos vamos a ver más aranchitos, verdad. Sí. Pobrecito. 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 Ya llegamos porque nos callaba. Sí. Porque andaba ausente. Bueno, provechito, Ali. Voy a entregar aquí a don Alicio. Uy. Uy. Ya casi. Gracias entonces. Gracias, Ali. Ahí andábamos, Marvin. Haciendo unos mandados. No hay como que le contestara. ¿Qué le importa? No. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le ha hecho? Que allá nos falta. Gracias. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Gracias a Dios por los alimentos que nos regalaban. Lástima que no va a darse mucho alimento para que no se deshagan. Nos vamos a ver en el próximo entonces. Pues en este agradecerles por todo. No es más, pero él lo acabó la gracia de las madres a todas las mamitas del mundo. Que Dios la bendiga. Así es, que Dios las bendiga. Y abrazos para ustedes. Bendiciones. Que Dios las guarde siempre. Y así es la madre. Les amamos. Vaya pues, salud. Las vemos. Hagan bien. Bien. Está rico lo que voy a comer yo. Sapa de tortilla con un... Con un... Cristi, ¿cómo se llama? ¿Qué crees que yo? Cristi. ¿Qué va a comer usted? ¿Cómo dijiste? Re malcriadasa. Lo mismo, que no me gusta. Uy. ¿Le hubieran visto el dedito? Escucho como... No. No, yo ya estaba embotando. Es lo que va a comer usted. Y me dañala para allá. Uy, Dios. Esta isa sí que... Bárbara la mujer. ¿Cuál es esa? ¿Ah? Es más intoxical. Y me pueden intoxicar. A lupo. Vemos. Cuidado del provecho.